Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem de volta ao canal e o papo aqui hoje é coisas caras nos Estados Unidos. A gente costuma ter muito em mente que tudo nos Estados Unidos é mais barato, é melhor ou coisa do tipo. E não vou negar que o poder de compra aqui é muito bom pra, sei lá, 80% das coisas, que às vezes no Brasil é extremamente mais caro. Mas existem sim coisas que aqui, quando a gente vem pra morar, a gente vê que não são tão baratas como eram no Brasil. Quem vem como turista acaba não tendo motivo pra procurar as coisas dessa lista, então acaba que não percebe isso tanto assim. Mas quem vem pra morar, quem vem pra ficar um pouco mais de dois meses assim, vamos dizer, acho que acaba tendo uma hora ou outra que procurar uma dessas coisas. A lista é meio curta, falando de cinco coisas que eu consegui pensar, umas são um pouco triviais e outras coisas são essenciais pra se viver. A primeira coisa aqui é faculdade. Faculdade aqui é muito caro, as pessoas se endividam muito. Quando você começa a pesquisar como que funcionam algumas profissões e tal, você costuma ver que muitas profissões aqui no Brasil pra exercer você precisa de um bacharel, aqui você precisa de um mestrado. Então acaba que o mestrado aqui no Brasil é uma opção pra quem quer lecionar ou coisa do tipo, aqui acaba sendo meio que obrigatório pra várias profissões. E com isso você encarece mais ainda a sua educação. E diferente do Brasil, aqui não tem nada de graça. É muito raro você conseguir, mesmo como cidadão, estudar 100% de graça sem que você tem que tirar um tostão do seu bolso. Então só por aí você já veio aqui estudar aqui na barata. Tem formas de você economizar? Tem. Até pro estando internacional tem formas de você não gastar tanto, mas via de regra ou geral, por definição, faculdade aqui é muito caro. A segunda coisa é um pouco trivial, tá gente? Mas as meninas vão me entender. É manicure e pedicure. Se você for pegar o valor sozinho, o número, você talvez não ache tão mais caro que no Brasil. Aqui talvez uma mão seja 20 dólares, o caimão seja de 40 e pouco, 50, em um lugar super barato. Além disso, você paga a tip, que é a gorjeta da pessoa, que é 20% desse valor, geralmente entre 10 a 20. E você provavelmente vai falar que é o mesmo valor que você paga no Brasil na sua cidade. Também é o mesmo valor que eu pagava, onde eu morava. O negócio é o custo-benefício. Cara, não adianta. Não tem serviço de beleza como brasileiro. Sério. Eu não sei fazer a minha própria unha. Fica tudo horrível, tudo mal feito. E a única vez que eu fui fazer a mão aqui, eu saí do salão parecendo o que eu tinha feito sozinha. Então é decepcionante. O custo-benefício é ruim. Mesmo sendo um valor parecido com o do Brasil, você não tem a mesma qualidade de serviço, entendeu? Então acaba sendo caro. Porque não vale a pena. Claro que sempre tem brasileiras aqui que fazem. Isso é maravilhoso. Mas em salão americano ou asiático e tal que tem aqui, que eu fui, eu me arrependi amargamente. E na mesma linha, cabeleireiro. Gente, eu fui a três salões aqui. É um salão barato aqui. Ele vai ser um preço parecido com o do Brasil. Vai ser tipo, sabe, 59 dólares. Por aí. Mais a tip, mais a gorjeta. Só que é a mesma coisa. A qualidade é diferente. Eu não sei explicar. Eu não entendo de corte de cabelo. Mas é diferente. É bem diferente. E muitas vezes você tem que pegar a escova à parte. E a secagem não está incluída. E daí você sai com o cabelo meio que molhado. Cara, é bizarro. Se você vier pra cá pra morar, procura um brasileiro. Porque é muito difícil a gente que vem do Brasil se adaptar ao serviço de salão aqui. Uma coisa que todo mundo sabe, mas que tinha que entrar na lista, é saúde. Diferente do Brasil, a gente não tem SUS. A gente não tem nenhuma forma de atendimento 0800. Não importa o quão falido você seja, você não vai conseguir. Não vai que não vai. Tem o Planned Parenthood, que dependendo se você conseguir comprovar sua renda e coisa do tipo, você consegue não pagar. Mas o Planned Parenthood é só pra saúde da mulher. Coisa de ginecologia e etc. Fora isso, não existe hospital público. Todos os hospitais são particulares. Você paga menos tendo plano de saúde, mas mesmo assim é uma grana. Todo mundo aqui evita ir no hospital, o que eu acho bem complicado. É um sistema muito... Eu costumo falar mal planejado, sabe? O SUS é mal administrado. O sistema aqui é mal planejado. Até ambulância você tem que pagar. E é muito caro chamar ambulância aqui. Tem muita gente que brinca aqui, me deixa bater as botas, mas não chama ambulância. Porque ninguém quer pagar a ambulância. Então, esse com certeza é... Tá em quarto, né? O quarto mencionado, mas é assim a coisa... A diferença mais gritante do Brasil e outros lugares no mundo, né? Em questão de sistema de saúde. E o último, minha nostalgia falando... Comida brasileira, barra rodízio de carne. Comer fora aqui não é caro. Fast food é super barato. Tá na faixa dos 10 dólares. Você ir pra um restaurante, sai aí por prato uns 15 dólares, talvez 18. Rodízio de sushi não é uma coisa muito comum aqui, mas um bom que eu conheço aqui perto é na faixa de uns 25 dólares e aí você come à vontade tudo, porque não é só sushi. É sushi, comida japonesa, comida é a parte de yakisoba, tudo. Maravilhoso lugar. Você mora em Seattle, me manda mensagem que eu te falo de... E aí o rodízio de carne brasileiro aqui é 60 dólares. Eu sei que no Brasil 60 reais, no rodízio, às vezes vocês já estão fora da curva e tal, mas pra cá, pra um jantar, num país onde comer fora não é caro, você pagar 60 dólares por pessoa é muito caro. Fora a gorjeta, fora a bebida, e aí você vai indo. Não é costume pro americano gastar isso tudo pra comer fora. Então isso me deu muito quanto eu soube o valor, porque, né, você quer comer um rodízio de carne, achar a picanha com gordura, aquela picanha boa aqui, não é tão fácil. Então saber que se me enchendo um rodízio de carne toda hora não vai ser uma opção que bate uma tristeza, mas é a vida. E é isso, essas foram as coisas que eu consegui lembrar. Se você mora aqui e lembra de outras coisas que são caras aqui, que eram baratas no Brasil, deixe aqui nos comentários, se inscreve no canal e me acompanha no Instagram, porque lá tem conteúdo todo dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!